Dizem-nos que 52 vezes 762 é igual a 39.624. E depois dizem, associa cada multiplicação ao seu produto. Temos aqui uma multiplicação e temos aqui o resultado, temos aqui o produto. E depois queremos associar cada uma destas multiplicações a um destes cartões. Todos em cartões porque isto aqui é retirado da plataforma Can Academy e na plataforma vocês podem mexer aqui estes cartões para cima e para baixo. Mas nós vamos resolver na mesma. Então, se quiserem, parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Então, como já devem ter reparado, cada uma destas multiplicações envolve essencialmente os mesmos dígitos. Reparem que aqui temos 39624, 39624. E por aqui adiante, todos estes resultados têm os mesmos dígitos, mas têm vírgulas em sítios diferentes. Então, o que nós vamos tentar fazer é estimar cada um destes produtos e tentar perceber qual é que é o resultado correspondente. Qual é que é o valor do produto correspondente? Então, vamos começar aqui pela primeira multiplicação. Reparem que 0,52 é aproximadamente 0,5, ou seja, 1 meio. E 76,2 é aproximadamente 76. Então, este produto há de ser aproximadamente metade de 76. E metade de 76 é 38. Portanto, o valor deste produto há de ser aproximadamente 38. Ou seja, deve ser este o resultado. A esta multiplicação corresponde aqui este produto. Então, aqui voltamos a ter 0,52, que é aproximadamente 0,5, que é 5 décimos, que é a mesma coisa que 1 meio. Então, temos 1 meio vezes 762. Mas reparem que 762, bom, é aproximadamente 800. Então, isto vai ser aproximadamente 1 meio de 800, ou seja, 400. Há de ser aproximadamente 400. E reparem que este valor aqui está muito próximo de 400. Então, esta aqui é a nossa resposta correta. Bom, e finalmente sobra-nos esta, que deve corresponder aqui a esta. Reparem que 3.000 e qualquer coisa nunca iria ser o resultado aqui, que vai ser aproximadamente 400. E, de facto, nós temos aqui aproximadamente 5. Reparem que 5,2 vai ser aproximadamente 5, vezes um certo número, que é de 762, que é aproximadamente 800. E, se fizerem 5, vezes 800, vai dar quanto? Vai dar 4.000. Então, o resultado aqui, o valor aqui deste produto, vai ser aproximadamente 4.000. E reparem que aqui está 3.962, que é, de facto, aproximadamente 4.000. Então, esta multiplicação aqui corresponde a este cartão aqui.